No último vídeo vocês viram que eu fiquei de completar uma missão que foi achar o easter egg do novo possível carro Que é a Lamborghini Huracan que vai chegar aqui no mapa do rebaixado de elite Brasil Sim, como vocês sabem, o dono aqui do jogo, que no caso é o Seb, ele comprou uma Lamborghini Huracan na vida real E vocês sabem que já não é novidade, todo carro que ele compra na vida real, ele traz aqui pro mapa do jogo E dessa vez não vai ser diferente, vai chegar a Lamborghini Huracan aqui pro jogo, porém ainda não chegou Só que eu consegui ter acesso e aonde está esse easter egg desse carro E hoje eu vou estar selecionando esse easter egg, vou ativar esse easter egg aí dessa Lamborghini Huracan Que é um carro avaliado em mais de 4 milhões e 800 mil reais Então hoje eu vou estar desvendando esse mistério aí Muita gente achou aí que seria em um lugar aqui da praia que muitos já conhecem Que no caso foi aonde era o easter egg do modo chuva Há um tempo atrás quando chegou o modo chuva aqui pro jogo Primeiro a gente teve que achar o easter egg Que no caso foi nessa pedra que a gente tinha que ficar um tempinho nessa pedra até achar o easter egg Muita gente achou que o easter egg da Lamborghini Huracan seria ali Porém não foi ali rapaziada, o easter egg da Lamborghini Huracan fica em outro local É sim aqui na praia, está aqui na praia, porém não é ali E hoje eu vou procurar com vocês aqui de fato, é, fica aqui em algum local da praia Só que eu não sei onde é aqui da praia Então tipo, eu tô meio que procurando com vocês aqui ao vivo Eu já achei o easter egg, essa é a imagem com vocês aí Essa aí é a imagem de quando eu achei o easter egg Porém, toda hora fica mudando de lugar Às vezes eu passo em um lugar e esse easter egg aparece Às vezes eu passo em outro e também aparece Então tipo, tá meio que bugado Só que tem um problema Quando eu acho esse easter egg, não dá tempo de procurar a Lamborghini Porque assim que eu vou achando, o jogo vai crashando rapaziada Tipo assim, o jogo fecha mano, do nada Dá tela preta e o jogo simplesmente fecha do meu celular rapaziada É igual quando eu baixa GTA San Andreas Se você reparar, alguns celulares fecha aí E não foi diferente aqui comigo rapaziada Do nada meu celular fecha, trava E eu não sei o porquê disso Não sei se é porque não tá configurada a Lamborghini Huracan aqui no jogo ainda Mas enfim E também tem a questão que vai chegar a outros carros aí também Que o SEB tá fazendo a votação Para tudo rapaziada Hoje eu apresento para vocês a patrocinadora desse vídeo Que é a 1xBet Um site de apostas e jogos esportivos online 100% confiável Nesse site você pode tá se divertindo E tem vários tipos de jogos e modalidades diferentes Como por exemplo, futebol Onde você pode tá apostando no seu time favorito Tem também basquete, Fórmula 1 E entre muitas outras modalidades E pra você que gosta dos esportes Você pode tá fazendo sua fezinha nos campeonatos do jogo favorito Como PUBG, CSGO e muitos outros jogos que o site disponibiliza para vocês E lembrando só pode utilizar esse site quem é maior de 18 anos E tem várias opções para você tá sacando o dinheiro Como Pix, Banco do Brasil, Boleto e essas outras opções Então entre pelo meu link Vou deixar na descrição do vídeo Usem meu código promocional que é esse aí Então não perca essa oportunidade Venha fazer sua fezinha na 1xBet Bora pro vídeo Foi lá no Instagram Dos 4 carros que tiver mais curtida nos comentários Inclusive eu selecionei lá um Jetta GLI Eu comentei lá um Jetta GLI pra vir E tá em segundo lugar Não sei se é segundo ou é terceiro Ele tinha ficado em segundo lugar Aí depois ele caiu pra terceiro Mas ele tá bem disputado Ele tá disputando ali o segundo lugar Ele ficou em segundo lugar por dois dias Depois a Lamborghini Urus passou aí Então tipo imagina aí o kit Já pensou se chegar uma Lamborghini Urus E uma Lamborghini Huracan Tudo da mesma maneira Porque tipo a Lamborghini Urus seria da votação Se ganhar né E a Lamborghini Huracan já vai vir de qualquer jeito Porque é o carro do SEB Porém rapaziada Como vai funcionar a votação Vai ser tipo assim Os 4 comentários já estão rolando Os 4 comentários que tiver mais curtida Vai subir pra uma votação final Que é uma votação de eliminatórias E aí a galera vai selecionar aí Desses 4 Um carro pra vir Então desses 4 3 vai sair E um vai ser selecionado por vocês Pra vir aqui pro jogo Ou seja entre a RS6 A RS6 A SW4 A Lamborghini Urus E o JTGL Um desses Infelizmente aí Infelizmente não Vai vir Um desses Vai vir aqui pro jogo E 3 Infelizmente não Vai vir aqui pro jogo Então acho que deu pra resumir Um pouco pra vocês De como vai funcionar Beleza rapaziada E é isso daí mano Então mano Vamos procurar esse easter egg aí Eu nem entendi o porquê Que eu vim aqui na cidade Mas já que eu tô aqui na cidade Eu já vou aproveitar Pra fazer uma paradinha Eu vou trocar de carro Porque mano Olha esse chevette Quem é das antigas Sabe mano Antigamente Eu nunca dominei muito Eu sempre tentei Nunca fui daqueles caras profissionais Bom no drift Tem várias pessoas Que é top no drift Aqui pro rap Eu não conheço muitas pessoas Que são boas Boas aqui no drift No rap Mas tipo assim Tem galera aí Que eu já vi Que é boa né mano Tenho alguns inscritos Do meu canal Que eu já vi alguns vídeos Que é bom aí No chevette né Rapaziada Acho que são poucas pessoas Que faz drift de chevette Aqui no rebaixados Elite Brasil Mas enfim Bora pegar aqui outro carro Mano Acho que eu vou pegar aqui Uma Hilux Vou pegar a Hilux Tem tempo que eu joguei Com a Hilux Por mais que seja um carro novo Tem bastante tempo aí Que eu não jogo Com essa Hilux Que foi um carro muito criticado né Essa Hilux aqui Foi um carro Que eu vou falar a verdade Pra vocês Foi um carro Que a galera criticou Muito rapaziada Pensa num carro Que a galera criticou Foi esse carro aqui Por conta que tipo Ele não tá 100% né A galera reclama Que esse carro Não tá 100% Ele não tá puro né Como algumas pessoas dizem Mas enfim Esse não é o foco do vídeo Bora baixar aqui Os quatro vidros Colocar aquela música Um sei lá Um cantor aí E vamos que vamos Lá pra praia Porque hoje Eu ainda preciso Achar esse estregue Eu preciso achar esse estregue Rapaziada Vocês não tão me entendendo Eu preciso achar Hoje mano Ainda hoje Eita mano Caraca velho Nossa mano Ainda bem que eu desviou Eu ia bater de frente Com o carro ali mano Caraca mano E bater uma Hilux Dessa aqui Deve ser ruim Rapaziada Nem queremos saber Como deve ser Bater um carro desse Mas é isso daí O bom desse carro aqui Que é ir pra rampa tudo Olha isso daqui ó Pula tudo Ainda bem que eu tirei O modo batida E antes mano Quando tinha o modo batida Que não tinha como desativar aqui Eu vivia batendo aí E mano Eu gravava o vídeo Com os carros Tudo tipo Meio que quebrado E tal E mano Não fazia muito sentido Esse carro aqui É tão bom Vou só fazer um teste de drive Antes de procurar o estregue Pra vocês verem Olha isso daí mano Olha esse carro aqui Esse carro aqui É bruto e sistemático Sobe escada Olha isso daí rapaziada Subindo escada É fio Mas desce também Rapaziada Desce também Sem ralar o para-choque Olha isso aí Ah você acha pouco mano E o carro passa Dentro do mar também Rapaziada É um carro aquático Esse carro aqui mano Ó 360 aqui mano Cavalinho de pau mano Já bora meter aqui logo Um 360 E mano Se vocês acham que acabou Olha isso daqui mano Vamos passar por dentro da água Olha isso daí ó Dentro da água Pra dar aquela lavadinha No carro né Sujamos o carro Então a gente precisa Daquela lavadinha Depois se a garantia É Vim reclamar com a gente A gente fala que tipo assim A gente tava andando no carro E precisou Daquela lavadinha né Mano Aquela leve Boa lavada aí Por conta que o carro Tava sujo né E eu não ia ficar Com a minha Hilux suja E é isso daí ó O lago de jacaré E o bom de eu Tá me aventurando aqui É que qualquer momento Que eu tô Aqui me aventurando Por alguns lugares Aqui do mapa do jogo Eu posso achar Esse easter egg Então vamos ver aqui Olha isso daí mano Olha o carro aí O carro tá completamente Mano Tá mais da metade Não Tá na metade né mano Aqui atrás Tá na metade Aqui na frente Não tá muito não E é isso daí mano Caraca rapaziada Bora mano Esperar mais um tempinho aí Olha isso daí mano Será que eu vou achar Esse easter egg mano Da Lamborghini Huracan Tomara que eu ache aí O easter egg Da Lamborghini Huracan Muita gente torce aí também Pra achar o easter egg Da Lamborghini Huracan Mas rapaziada A Lamborghini Huracan 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 Tipo assim Ela está sendo disputada ainda Pra vir aqui pro jogo Não é 100% certeza Que vai vir ainda mano Acredito eu que nem deve vir Se ela vir pra uma votação final Acredito que nem deve vir E rapaziada Vou ser sincero pra vocês Eu não estava muito querendo não Até tipo Até o SEB revelar aí A Lamborghini Huracan Depois que o SEB Revelar a Lamborghini Huracan Eu acho que não seria ruim De tudo não Se viesse aí Dois carros da Lamborghini Ia ser um pouco ruim Porque tipo Não faz sentido Ter dois carros da Lamborghini Uma Lamborghini Huracan Eu até entendo Agora uma Urus Porque tipo Uma Urus E já vai ter outra Lamborghini Mas é totalmente Carros diferentes É totalmente Pegadas diferentes Tipo assim A Lamborghini Huracan É um carro SUV E a Lamborghini Huracan Já é um carro mais race Já é um carro mais É prêmio Daqueles carros mais Esportivão Aqueles carros mais Pegadas no chão Que é como Posso falar Numa abreviação aí Um carro super esportivo Um carro rebaixado Né rapaziada Então é A Lamborghini Huracan É mais um carro Pra família Entre aspas Né Só que um carro Pra família Só que é um carro forte Hein rapaziada Pensa num carro forte É a Lamborghini Huracan Nunca dei Mas a galera fala Que é forte Então eu vou falar Que é forte Se a galera fala Eu vou falar também Que é forte E mano Olha isso aí Tô aqui no ponto Mais alto da colheita Deixa eu ver Se eu consigo pular Aqui no mar No mar aqui de trás É mano No mar aqui de trás Não dá não Olha isso aí Quem será que vai ganhar Como prefeito Aqui na cidade Da Sep City Será que Quem que é Sei não Rapaziada Olha o mar Caraca Essa praia Tá mudada Rapaziada Quem diria Eu lembro Quando o rebaixado Elite Brasil Tinha mal Mal Dois quarteirões Três quarteirões E quem diria Que iria Tornar Essa proporção Se vocês voltarem Um dos primeiros Vídeos Que eu gravei Do rebaixado Elite Brasil Não tinha Nem praia Não tinha Nem aquela Primeira Caça com piscina Quando eu comecei A jogar Não tinha Nem a primeira Caça com piscina Quando eu comecei A gravar Eu acho que Também não tinha Ainda Ou tinha Ou se tinha Tinha acabado De chegar Aqui pro jogo Mas que eu jogo Rebaixado 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 Elite Brasil Rapaziada Tem muito tempo É que eu não gravava Mas mano Tipo quando eu era Bem criancinha Eu jogava E rebaixado Elite Brasil Mano Eu jogava Até que Eu acho que era No outro mapa Mano É mano Foi no outro mapa E depois Quando chegou Esse mapa Aqui Eu me inspirei Aí em outros Canais do YouTube E resolvi Trazer o Reb Pra cá Mas é isso Eita Pega Rapaziada Caraca Mano Olha o easter egg Nossa rapaziada Achei o easter egg Da Lamborghini Huracan Nossa mano Eu falei pra vocês Rapaziada Que eu iria achar O easter egg Da Lamborghini Huracan Então mano Já que eu achei O easter egg Da Lamborghini Huracan A minha missão agora É ir lá pra cidade Pra pegar esse carro Então é agora É agora Bora Bora pra lá